Muito bem pessoal, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, estou passando aqui rapidamente nesse vídeo, hoje dia 8 do 9, 8 de setembro de 2022, quinta-feira, vamos aqui estar trazendo informações com relação às atualizações do aplicativo Auxílio Brasil. Pessoal, eu já recebi aqui várias perguntas de vocês com relação às atualizações do aplicativo do Auxílio Brasil, né? Até porque foi prometido aí, foi falado pela ouvidoria do Ministério da Cidadania, que a partir do dia 8 do 9, a folha de pagamento iria fechar e os beneficiários já poderiam consultar a liberação dos valores desse mês de setembro. Porém, gente, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu sempre falo para vocês, gente, pode acontecer também de atualizar antes ou depois, tá? Então, teve pessoas que perguntaram, Rosana, meu aplicativo não atualizou, será que meu pagamento foi bloqueado? Não, gente, calma, calma aí, tá? Não é nada disso, não significa que o seu pagamento foi bloqueado, certo? E isso está acontecendo no modo geral, nenhum aplicativo ainda foi atualizado, nenhum. Então, o que é que acontece? Como eu falei para vocês, pode acontecer as atualizações antes do dia 8 e pode acontecer depois. Então, temos até o dia 10 para que os aplicativos atualizem, gente. Não fiquem desesperados, eu sei que tem muitas pessoas que são novos beneficiários, né? Estão passando por essa experiência recentemente, mas não se preocupem, gente. Os antigos beneficiários sabem que sempre quando acontecem as atualizações, pode ocorrer antes da data prometida e pode ocorrer depois, tá? Então, temos até o dia 10, tá? 10 desse mês de setembro, para que o pagamento venha atualizar e você venha consultar no seu aplicativo. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou o seguinte, olhem só. Bom dia, o aplicativo de alguém já atualizou o Auxílio Brasil? Hoje, já é dia 8 e nada de atualizar, estou ficando preocupada. Calma, pessoal, calma, não se preocupem, tá certo? No aplicativo de ninguém foi atualizado. Então, temos aí até o dia 10 para que a folha de pagamento venha fechar e você venha consultar aí a liberação do seu benefício, tá certo? Então, eu passei aqui nesse vídeo para estar esclarecendo essa informação para vocês, tá, gente? Podem ficar tranquilos, assim que o aplicativo atualizar, eu vou estar passando aqui a informação para vocês também, tá certo? Então, é importante que você seja inscrito aqui do nosso canal, se você ainda não faz parte, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aperte no like, deixa o like e o joinha que ajuda bastante, contribui com o crescimento do canal e assim você divulga as informações aqui sempre com credibilidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.